A Avenida Castelo Branco mostra cerca de 20 carros em cima da Praça C, no setor Coimbra. A água subiu tanto que os veículos boiaram e bateram uns nos outros. Repare que um motociclista tem dificuldade em arrastar a moto na enxurrada. A força da água foi o que causou a morte de Rodrigo Teixeira Alves, de 42 anos. Ele foi levado pela enxurrada na baixada da Avenida Terceira Radial, no Jardim Botânico. O buraco é suficiente para caber uma pessoa. A Defesa Civil de Goiânia mapeou 57 pontos de alagamento na capital. Quase todos fundos de vale e córregos. Um deles é esse daqui, na segunda radial, divisa do setor Pedro Ludovico, com a Vila Redenção. Olha só, o buraco é tão grande que uma pessoa, ou até mesmo uma moto, não teria dificuldade alguma em passar por aqui. E o detalhe, não tem nenhuma grade de proteção. Na baixada da Avenida Feira de Santana, a grade foi instalada, mas só depois de protestos da família de uma jovem, que morreu depois de ser arrastada pela enxurrada em 2011. O coordenador da Defesa Civil Municipal explica que os principais pontos críticos são monitorados pela prefeitura. Todas trazem preocupações, porque a chuva está muito sazonal, ela está por região. Às vezes chove intensamente na cidade toda, ou às vezes chove mais uma determinada região, onde traz transtorno. Este engenheiro explica que as imagens da tempestade mostram que a cidade tem concreto e asfalto demais. Por isso, a água não consegue entrar no solo e acaba provocando alagamentos. A prefeitura deveria fiscalizar obras sem impermeabilização. E de nada adianta bueiros se eles estiverem entupidos. A população também não faz a parte, joga casca de balinha, sacolinha, lata de cerveja nas ruas, e isso entope as galerias, permitindo que a água não escoa mais facilmente. Em 2015, a prefeitura instalou placas como essa na cidade, indicando áreas com risco de alagamento, medida que sozinha não resolve muita coisa. Essa placa só informa da advertência para que ali tenha um ponto de alagamento. Isso deveria ser feito, provavelmente, uma obra, tem que fazer um estudo mais aprofundado para ver realmente o que de fato tem que ser realizado, mas talvez mais galerias, elevar a pista, alguma obra ser feita para que não ocorra alagamento naquele ponto. Além disso, a população precisa estar atenta. Durante temporais, o melhor a se fazer é esperar a água baixar e só depois seguir viagem. Se a pessoa não está conseguindo mais ver o asfalto, então a água já está com um certo nível alto, mais ou menos 20 centímetros, ele não consegue mais enxergar o asfalto. Passou de 6, chegou na metade da altura da roda do pneu, não precisa tentar porque o carro dele vai planar, vai boiar em cima. De moto, então, nem se fala, né? É muito mais vulnerável. Principalmente de moto, já está bem comprovado que moto, motociclista, vocês têm que ter atenção redobrada. É um veículo mais frágil, mais propenso a ser carregado pela enxurrada, como aconteceu aqui. Não tente.